Oi gente, tudo bem? Vamos fazer hoje esses lacinhos para as caixinhas? Então, vocês têm a opção de fazer os lacinhos com fita de cetim. A número 9 eu gosto de fazer. A última que eu fiz, do Shrek, eu fiz com a fita número 5, que eu não tinha aqui. E foi um pedido de última hora, então a gente se adapta, né? Mas também dá para fazer com esse aqui, o rabo de rato, que é essa fininha aqui, que inclusive é a que eu vou usar nessas caixinhas aqui. Uma preta, porque eu não comprei a preta ainda. Aí é rabo de rato o nome dessa fitinha, que você pode estar usando também para fazer esses lacinhos mais simples, né? E aí, nós vamos precisar também da fita de cetim. Eu gosto de usar a número 9, que fica com aquele laço grande, bonito, né? E aí a número 2 para o acabamento, mas se você não tiver também a gente adapta. A 2 ou aquela mais fininha, mas a 2 eu prefiro. Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar. Eu vou tirar aqui, eu vou colocar uns 30, 33 centímetros mais ou menos, tá? Para ficar um laço bem bonito. Uns 33 centímetros. 32, 33 centímetros. Aí você corta. Eita, tesoura boa! Vou cortar com essa. Corta aqui, né? Eu vou tirar a outra ponta também, para ficar com as duas pontas iguais. Aí você sela. Para não desfiar, né? E aí, agora você vai fazer assim, ó. Você vai pegar a fita aqui e vai trazer uma ponta, passar uma ponta para um lado, outra para o outro. Transpassar. Ela vai ficar assim, certo? Aí nós vamos ajustar o tamanho das pontas que eu quero, né? Se eu quero com a ponta maior ou menor. Aí você ajusta. Olha aqui. Não tem um tamanho assim exato. Vai no olho. Aí eu vou fazer isso. E agora eu vou fazer isso aqui. Eu vou pegar a minha linha em agulha e vou fazer isso aqui nela, ó. Tem gente que já faz colando. Eu prefiro passar a linha, passar a agulha aqui, tá? Aí vai lá, ajeita. Eu vou ver se todas as pontas estão iguais. Aí, para eu ver, eu dobro ela aqui no meio. Aí eu dobro aqui, ver se tá, ó, tá errado, tá diferente. Então, eu tenho que tentar fazer com que as pontas fiquem do mesmo tamanho. É bem fácil. Aí eu olho aqui. Nessa, tá igual. Aí ela tá assim, né? Agora eu vou... É... Como é que fala, gente? Costurar? É, costurar, né? Confere. Aí eu começo aqui, ó, de baixo, ó. Pra vocês verem. Um, dois, três, quatro. Aí ele vai ficar assim, né? Bem no meio. Aí eu vou só puxar aqui, minha minha. Opa. Aí eu puxo aqui, ó. E... Deixa ela enrogadinha assim. Dou duas voltinhas aqui, ó. Uma. Ajusta aqui, meu laço. Vejo se tá no meio. Não precisa apertar muito, não, tá? Porque aí você dá uma arrumada no laço. E aí eu venho aqui atrás e dou só um pontinho. Só pra firmar aqui. Aí, firmei. Aí eu tiro o excesso de linha. Tá pronto o meu laço, né? Pronto assim, quase pronto. Aí o que que eu... Pra finalizar esse laço, aí eu preciso de uma fita número dois. Pra finalizar ele. Se você não tiver a dois, eu até tenho aqui. Mas eu acho que ela é de gorgurã. Não... E não... Não quero pôr gorgurã. Porque não combina. Então, o que que eu vou fazer? Eu pego essa mesma fita aqui. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou dobrar ela. Aí eu vou pegar um pedacinho só pra fazer um acabamento aqui. Deixa eu ver. Esse aqui é suficiente. Aí eu vou cortar aqui. Aí eu vou pegar essa fita mesmo. A número nove. E vou fazer... Eu vou dobrar ela aqui, ó. Vou dobrar ela aqui uma vez. E aqui outra vez. Ela vai ficar assim. Tá? Passa uma colinha quente. Aqui. Só pra ela grudar, segurar. Pra não ficar saindo. Se você não tiver. Se você tiver, ótimo. Se não tiver. Porque às vezes você não tá na correria. Igual eu tava ontem. E não dava pra sair pra comprar. Você adapta. Aqui é umas pontas. Uma selada. Aí eu venho aqui, ó. E faço o acabamento. Boto um pedacinho aqui atrás. E o outro aqui na frente. E firmo. Aí eu pego aqui, ó. Essa parte aqui da frente. Eu pego aqui. Coloco aqui. Principal. Vou botar uma pontinha de cola quente aqui. E vou botar aqui atrás a ponta da... Do meu acabamento. E aí... Fiz isso, né? Agora eu vou colocar aqui aquela fitinha que vem pra você finalizar a caixinha. E como eu falei pra vocês, eu não tenho aquela... A minha acabou. No caso, eu iria pegar um pedaço. Essa aqui é porque é de gorgurão. Não combina. A número dois. Aí eu ia colocar ela aqui. Né? Assim. Aí eu venho com esse finalzinho aqui, ó. E colo aqui. Transpasso. Fica fácil de fazer. Mas aí eu tenho esse aqui. Eu vou usar ela. Digamos que combine. Aí eu vou colocar ela aqui na minha caixinha. Deixa eu ver qual o tamanho que eu vou precisar. Só pra finalizar. Esse tamanzinho aqui, ó. Então vai ser mais ou menos... Pra fechar a caixinha, ó. 14 centímetros. 14 centímetros. Essa parte ainda solta, que é a frente, tá? Se você quiser, você pode pôr um pinguinho de cola. Colou. Colou. Aí agora eu vou aqui atrás. Essa aqui é a parte de trás. Que eu não colei ainda. Aí eu vou pegar aqui. Passo uma colinha quente aqui. Certo? Venho com a minha cordinha aqui. No meio. Coloco ela. E venho e fecho aqui, ó. Se eu tiver necessidade, você passa mais cola. E agora eu só tiro o excesso. Essa aqui tá uma. Tiro o excesso do que sobrou aqui do meu acabamento. Precisa de usar. Só passa mais um pouquinho de cola. E pronto. Vou queimar pra finalizar aqui. E tá prontinho. Né? Aí se você quiser um laço maior. Você só vai cortar um pedaço maior. Tá vendo? Vou tirar aqui. Essa aqui. Só pra vocês verem. Aí, ó. Aí fez assim, né? Eu só encaixo aqui atrás. Aí você sempre coloca de preferência. Tá vendo? Porque, claro, não tem nada a ver com a caixa, né? Caixa... Se fosse um preto. Era outra coisa. Então, ó. É assim que eu faço meus lacinhos. Tá? Você pode até... A fita 2, ela é mais fininha. Então, esse acabamento vai ficar um pouco mais fino. Tá? Vocês entenderam? Quer ver? Vamos fazer mais um, rapidinho? Você pega aqui mais ou menos uns 33. Corta aqui. Sela. Outra, você pode até fazer aqui, ó. Você pode até fazer um acabamento diferente. Você pega aqui a ponta. Tá vendo? Você tá a ponta aqui. Dobra ela. Aí você corta assim, ó. Pra ela ficar assim, ó. Com essa pontinha. Aí, do outro lado também. Pega, dobra. E aí, você corta assim. Corta. Porque mora. Aí, agora a gente vai pegar a linha e a agulha. Dar um nó pra mim não queimar, né? Ou não soltar. Aí, você vai fazer aquele meio procedimento. Abre aqui. Cruza uma parte pra um lado, outra pro outro. Né? E agora a gente vai achar o meio aqui. Certo? Achou o meio. Tá vendo? Agora a gente vai... Ah, esqueço o nome que fala, gente. Franzi! Franzi! Ó. Um. Dois. Três. Vou fazer quatro. Mais quatro. Junto aqui. Esse vai ficar bem lindo. Dou duas voltinhas. Não aperta muito. E... Pronto. Aí, eu venho aqui, ó. Dou meu pontinho. Mas acho que deu pra vocês entenderem, né? Dou meu pontinho. Pronto. Aí, ó. Tá aqui. Agora eu vou fazer o acabamento mais fino, tá? Pra vocês verem. Nossa, ficou bem bonito esse laço. Essa cor, na verdade, ajuda bastante. Ó, ajeita o laço. Arruma o seu laço. Aí, aqui, ó. Aí, ó. Ah, eu quero uma fita mais fina. Não tem. O que que eu faço? Vou pegar essa mesma fita. Igual eu fiz com a outra. Corro com um pedacinho. Vou pegar ela aqui, ó. Vou dividir ela. Tá vendo aqui? Eu vou dividir ela. Bem aqui. Bem aqui. Vou dividir. Aí, eu vou selar. Pra ela não puxar. E aí, agora eu vou selar. E agora eu dobro ela. Tá vendo? E eu vou dobrar ela no meio. Faço uma colinha pra ela segurar. Pra não ficar abrindo. Pra ela ficar mais fina. Aquele lá ficou grosso o acabamento. Pronto. Aí, agora o mesmo processo. Só venho aqui, ó. Boto um pouquinho de cola. Atrás. Atrás. E boto a ponta dela. Dou uma viradinha. Pego um pedacinho. Dá outro aqui. Tá vendo? Aqui a frente. Eu só vou virar pra trás. Vou passar um pouquinho de cola atrás. Venho com a minha fitinha. Mas aí, se você tiver a número dois. Da mesma cor. Melhor. Colo aqui. Aí, venho com o meu acabamento aqui pra trás. Se você tiver, você compra. Normalmente, eu sempre compro a dois e a nove. A dois e a nove. Mas é porque dessa... Faz tempo que eu não mexo com laço. E minhas fitas foram acabando. Fico muito nove. E as duas. A que usa mais, acabei não tendo. Todas as coisas que eu preciso. E aí está. Mais um lacinho. Entendeu? Tá bom? Aí você limpa. Tira esses excessos de cola. E pronto, gente. Aqui. Dois lacinhos lindos pra vocês. Colocar nas caixinhas. E as mamãe amam, né? Esse lacinho dá até pra você colocar no bico de pato. Pra colocar no cabelo e tudo. Tá bom? Então é isso, gente. Beijo, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.